Canoeiro No murmúrio do rio No silêncio da mata vai Já vai Canoeiro Já vai Canoeiro Nas curvas que eu vejo mudar Já vai Canoeiro Já vai Canoeiro No remanso da travessia Já vai Canoeiro Enfrenta o banzeiro Nas ondas do rio E nas correntezas vai um desafio Já vai Canoeiro Na tua canoa O teu pensamento Apenas enxergar, apenas partir Já vai Canoeiro Teu corpo cansado De grandes viagens Já vai Canoeiro Tuas mãos calejadas de um tema Já vai Canoeiro Canoeiro vai Teu corpo cansado De grandes viagens Já vai Canoeiro Da tua canoa de tantas Já vai Canoeiro Do ponto distante Do ponto distante O teu descansar Eu sou, eu sou Sou, 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 sou Sou Canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, 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 sou Canoeiro vai Eu sou, sou, sou Amém 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 Água Que nasce na fonte Serena A dor E que abre O profundo grotão Água Que faz Inocente Viaja E deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao serpão Águas que banham aldeias e matam a sede da população Águas que movem ruínos são as mesmas águas que enxagam o chão E sempre voltam no fio, diz, pro fundo da terra Pro fundo da terra Terra, planeta, água